Paulo Henrique, tenta passar, não consegue, faz o toque de lado, vem cruzamento, segura a trave, bola pra trás e a batida do Isaú, fez a tabela, consegue ganhar, acaba perdendo, mesmo assim ela sobrou pro Isaú, Isaú bom passe na direita, Rian Davi cruzamento, a zaga furou! Gol do Janderson pro Crato, vem cobrança de falta, vem batida, direto pro gol, fez o golpe de vista, o goleirão, essa bola foi pra fora, primeiro tempo pra você na tela da FCFTV, vem cruzamento, o toque pro meio da área, perdeu, vem cruzamento, na segunda trave, vai Belém, vai a defesa, vai Belém, vai a defesa, a finalização, na trave, o rebote! E a bola não, passe curto do Teixeira, passe curto do Teixeira, será que vem, sapatada, no gol do Ismael, pede, vai ser autorizado a cobrança, torcedor sobe o volume, Dudu cobrou, segura a trave, o toque pro meio da área! Raífe, se ele faz é um golaço, vem Dalvan, vem sapatada pro gol, bateu o roubo pro goleiro, bateu o roubo pro goleiro, é de longe, será que vem sapatada pro gol? Será que vem sapatada pro gol? Apenas acompanha o goleiro Antré Pereira, a bola acabou, vai voltar pra Nivelton, fez o cruzamento, sobe a defesa, será que vem batida? Direto pra fora, foi o Sérgio na primeira, engana o marcador, faz o cruzamento, longo demais, aí, opa, deu um susto na torcida do Crato E é um, três atacantes que tão levando ali perigos em certos momentos A batida do Arivelton, ela foi pra fora O chute de qualquer maneira com o Charles, essa bola fica viva, essa bola fica viva Dalvan não alcança E o Sanderson isolou Na área de qualquer maneira, ela fica viva, afasta a defesa, duas vezes A muralha azul cresce Tem batida, será que vem passe na esquerda pra matar o duelo? Sávio dominou, bate pra fora Autorizar a cobrança Raiz de soca, a bola tá viva Na rede, pelo lado de fora Raiz de soca, a bola tá viva, afasta a cobrança Raiz de soca, a bola tá viva, afasta a cobrança Raiz de soca, a bola tá viva, afasta a cobrança Raiz de soca, a bola tá viva, afasta a cobrança Raiz de soca, a bola tá viva, afasta a cobrança Raiz de soca, a bola tá viva, afasta a cobrança